No início era a escuridão, e depois a explosão que deu origem a infinita e crescente existência do tempo, espaço e matéria. Diariamente novas descobertas revelam os misteriosos, magníficos e mortais segredos de um lugar a que chamamos de Universo. O Eclipse Total, quando o Sol repentinamente é encoberto pelo sombrio disco lunar. É como se um olho estivesse te observando. Impressionante e assustador, o Eclipse é um aviso contra as tempestades solares que podem fazer cumprir uma antiga profecia sobre o caos na Terra em 2012. O desespero seria geral, nós ficaríamos sem refrigeração, sem luz elétrica. Eclipses em distantes estrelas hoje revelam novos planetas, alguns parecidos com a Terra. Alguns deles nasceram junto com a gente. A busca envolve todo o Universo, mas começa aqui na Terra, quando o Sol esconde sua face em... Eclipse Total. O Universo, Eclipse Total. E aí, conseguiram ver alguma coisa? Acho que vai ser a qualquer momento, né? Olha só. É a qualquer momento? É um espetáculo no céu que fascina a humanidade há milhares de anos. O Eclipse Total do Sol. Aqueles que já presenciaram, nunca vão esquecer. Testemunhar. Um Eclipse Total do Sol, pessoalmente, é uma experiência inesquecível, única e incrivelmente emocionante. Eu nunca assisti nada parecido. A exemplo do astrônomo Glenn Schneider, algumas pessoas fazem parte de uma subcultura de caçadores de Eclipse que vão a qualquer lugar, em qualquer momento, para acompanhar o fenômeno. É uma experiência incrível, que dura um minuto ou dois. Mas parece que dura uma eternidade. E mesmo assim, é um instante. O evento é uma das plataformas de lançamento para a exploração cósmica. Que desvendou uma série de mistérios que há séculos intrigam a humanidade. O que faz o Sol desaparecer sem aviso prévio? Quando isso acontece? Seria possível prever? E será que temos o poder de provocá-lo? Com as respostas, descobrimos que cada eclipse revela algo novo sobre o Universo. Ainda hoje, os eclipses mais recentes em estrelas distantes, revelam planetas extrasolares. Alguns deles, gêmeos do planeta Terra, e com potencial para abrigar vida. A história começa com o mistério dos nossos próprios eclipses e um Sol que, de repente, desaparece à luz do dia. Tratado com espanto e temor, o eclipse era visto pelos antigos desde antes dos registros históricos. Os povos da antiguidade não entendiam o que acontecia durante um eclipse solar. Para eles, o Sol estava sendo devorado aos poucos. Como se deuses ou dragões o comessem. E eles entravam em pânico. Saíam enlouquecidos pelas ruas. As pessoas saiam gritando, sacrificavam virgens. E faziam coisas do tipo para agradar os deuses e espantarem os dragões. E quer saber? Funcionava toda vez. Ao longo dos séculos, pacientemente observando os movimentos do Sol e da Lua, astrônomos da antiguidade perceberam que um eclipse acontece quando a Lua passava em frente ao Sol. Na época, cientistas estudaram os padrões do eclipse a ponto de conseguir prevê-los. Os babilônicos descobriram o chamado ciclo Sarus há mais de 22 séculos atrás. O ciclo Sarus é um período em que eclipses se repetem a cada 223 meses, cerca de 18 anos. E são bem parecidos uns com os outros. Os gregos conheciam a descoberta babilônica. E sabemos disso pela máquina de Anticítera. Um aparelho antiquíssimo. Encontrado em um navio afundado no mar Mediterrâneo em 1901. A princípio, achavam que a máquina de Anticítera era algum tipo de relógio e depois um cronômetro celestial. E trata-se de um mecanismo complexo com várias engrenagens, camadas e encaixes. A máquina de Anticítera intriga os arqueólogos desde sua descoberta. Décadas atrás, era descrita como um computador mecânico para calcular o movimento dos planetas. As fases da Lua e outros fenômenos astronômicos. Mas a última descoberta os deixou perplexos. Em 2008, com a ajuda de raio-x 3D e tomografia computadorizada, eles entenderam que o ciclo Saros dos babilônicos estava embutido no aparelho. Em duas placas da máquina, tem uma figura em forma de espiral. Uma figura com algumas divisões que, quando você as encaixa, correspondem a dois meses do ciclo de Saros. O motivo de terem encaixado o ciclo de Saros no mecanismo é porque ele também previa os eclipses. Um eclipse total do Sol pode ser visto na Terra em média a cada 16 meses. Hoje, prever o fenômeno é uma ciência bastante exata. O próximo eclipse total visível nos Estados Unidos será em 21 de agosto de 2017. Mas os astrônomos fazem muito mais do que apenas prever a data de um eclipse. É deles o mapa que mostra o exato trajeto que as pessoas verão no eclipse total de 2017. E o tempo é cronometrado em segundos. A totalidade será às 10h17 e 18 segundos da manhã em Salem, Oregon. Às 13h15 e 55 segundos em St. Louis, Missouri. E às 14h41 e 55 segundos em Colúmbia, Carolina do Sul. Vai cruzar o país em 1h31min1.6s, cobrindo um trajeto de cerca de 100 quilômetros. Com informações tão precisas, qualquer um pode acompanhar, se quiser. As pessoas vão poder acompanhar o eclipse total ao longo de todos os Estados Unidos. É uma oportunidade rara que todo mundo deveria aproveitar, porque se trata de um fenômeno raro. Além do incrível espetáculo visual, os espectadores literalmente sentem arrepios com o Sol enegrecido. Durante o eclipse total, a temperatura pode cair até zero grau. Isso, claro. Não se compara às temperaturas do espaço sideral, onde toda a ação ocorre. Qual a temperatura mínima da Terra? É o que Carlo de Balder, Colorado, pergunta ao Universo e nos enviou um e-mail. Qual a temperatura atual do Universo e por que ele é tão gelado? Carlos, sua pergunta é quente, se me permite o trocadilho. Perto do Sol, nos sentimos aquecidos. Mas no espaço sideral, a temperatura do Universo é somente 3 graus acima do zero absoluto. É muito frio. E é gelado assim, porque o Universo é um gás em expansão. Que está se expandindo e resfriando há mais de 14 bilhões de anos. Eclipses são raros e demoram a acontecer porque são o resultado de um delicado efeito mútuo astronômico. E dependem de uma Lua que esteja a cerca de 400 quilômetros de distância e tenha um quarto do diâmetro da Terra. Para demonstrar como é difícil dois objetos se alinharem a ponto de criar um eclipse, eu vou usar esta bola de pingue-pongue representando a Terra e esta bolinha de gude representando a Lua. Ela é tão pequena que eu tenho que segurar com uma pinça para poder ver. A Terra e a Lua estão longe mais ou menos esta distância no espaço. E é muito difícil elas se alinharem ao Sol com precisão e criarem um eclipse como eu vou mostrar agora. É bem difícil fazê-los alinhar como se fosse um eclipse real. Mas quando eu consigo, dá para ver uma sombra difusa na bola de pingue-pongue. E parece muito com as belas fotografias de um eclipse solar tiradas do espaço. A parte mais extensa da sombra é a chamada penumbra. Quem estiver sob a penumbra durante um eclipse, quando o Sol não estiver totalmente encoberto, verá um eclipse parcial. A parte central, pequena e escura da sombra, é a umbra. Quem estiver sob ela, quando o Sol estiver totalmente encoberto, verá um eclipse total. Devido ao movimento da Lua em órbita, a umbra se move pela Terra, traçando um caminho claro chamado de trajeto da totalidade. O único ponto em que um eclipse total é claramente visível. A extensão de uma umbra geralmente não chega a 150 quilômetros. Então é preciso estar muito bem posicionado para ver um eclipse total do Sol. Ver 97 ou 98% do eclipse não é ver 100% do espetáculo. É preciso estar bem no meio do trajeto da totalidade. Mas um eclipse envolve muito mais que apenas o Sol e a Lua. O fenômeno é privilégio do universo inteiro, já que acontece em todo lugar. Um eclipse ocorre em todo lugar em que um objeto passa, entre a gente e outro objeto, obstruindo a sua luz. Praticamente todos os planetas que possuem uma Lua têm eclipse solar, que pode ocorrer no nosso sistema solar ou em qualquer outra estrela ao longo da extensão espacial. Mas o que este fenômeno cósmico pode nos ensinar sobre o universo? Como é possível um simples eclipse na Terra provar que as bizarras distorções de espaço e tempo previstas por Albert Einstein estão corretas? No espaço, satélites utilizam os eclipses solares para prever desastres tais como as lendárias tempestades solares de 2012. Mas no cosmo, as explorações revelam que existem eclipses por toda a parte. Muitos deles essenciais para revelar os segredos do universo. No sistema solar, os únicos planetas sem eclipse são Mercúrio e Vênus. Uma vez que não possuem Lua. Atualmente, existem cerca de 170 Luas conhecidas orbitando em nosso sistema solar. E o número continua crescendo. Saturno e Júpiter têm 60 Luas conhecidas. Mas, à medida que novos dados vêm chegando, descobrimos que existem Luas menores. Devem existir centenas de Luas no sistema solar. Na maioria dos casos, as Luas são pequenas demais para encobrir todo o disco solar. Marte é um bom exemplo. Tiradas pelo módulo Opportunity, estas fotos da NASA mostram Phobos, a Lua de Marte, passando em frente ao Sol. Mas não existe nenhum eclipse semelhante ao testemunhado na superfície terrestre.